Spon Malhas tem um novo conceito para você aqui no Alfa Shopping. Preço único de R$ 29,99 até R$ 79,99. É moda masculina ou feminina e já tem a coleção Primavera-Verão. Então fique atento. Qual é o segredo? Me conta, Neide. É que a gente fabrica. Bom preço, não é isso? Bom preço. Começamos a partir de R$ 29,99. As nossas calças de ginásticas, short saias também. As calças flares femininas também são R$ 39,99. Camisa com streche, várias cores, a R$ 59,99. Essas regatas femininas que eu estou vendo, a partir de quanto? Tudo R$ 29,99. Essas camisetas de meia manga estão R$ 29,99. Nós temos as camisas masculinas, todas da EWAT Master, por R$ 59,99 também. E o segredo, claro, eles são fabricantes e aqui você encontra uma moda de qualidade que é bom para você. Fácil no Alphashopping com estacionamento gratuito com a Marabrista, não é isso? Exatamente. E a gente paga a primeira hora ainda. Então vem para cá, não pede essa, sabe onde? Bem ao lado do McDonald's. Esperando você. Isso mesmo. Vem para cá, corre.